E aí, de Solanha, eu tô fechadão geral aí, ó, com o MC Galeguinha, MC Carlinha na voz aí, tá ligado? Quero mandar um alô pros bairro que tá fechadão, é só ele aí, ó, Marquinhos, Pio, Luanço, é nóis meus parceiros. Liberdade vai contar aí pros parceiros que tão encarcerado aí, tá ligado? E aqui é tudo nóis, é nóis, é o trem, trem, trem. E aí, demorou, vim, tudo dois, meu velho, passa nada, dá pizza na voz, brota na favela, safado. É nóis, o bonde tá pesadão, e se tu vir dela de doido, tu vai levar no cocão. O bagulho tá doido, e nóis tá daquele modelo. Eu represento o bonde do fazendeiro, e se tu vir botar a cara, a quarenta vai cantar. Os boys tá daquele jeito, programado pra matar. Dentro do colibre, já tá tudo palminhado. É tudo dois, é zero, boi, precisista, e se tu vir dela de doido, a quarenta vai cantar. E nóis tá daquele jeito, demorou, vou divulgar. É o MC Carlinho, o porta-voz dessa favela. Pode divulgar que é a raça da miséria, um alô, parceiro, coelho, a liberdade vai chegar. E aqui dentro da favela, nóis vamos comemorar. Os da lei tá fechadão, e é nóis daquele modelo. Representando é a tropa do fazendeiro, um alô, coroa, carpa, é nóis na conexão. E aqui dentro da favela, é tudo dois, raça do cão. Um alô pra cicatriz, é nóis daquele modelo. Eu represento a tropa do fazendeiro, um alô, coroa, franque, é nóis na conexão. É a tropa do coelho, essa é a raça do cão, se liga aí no papo reto e eu não tô comendo nada. Eu represento e brinco com as palavras, um alô para o da média, é nóis daquele modelo. Só tem boy psicopata pronto pra sentar no dedo. E o porta-voz da favela é o MC Galeguinho, juntamente misturado com o psico Carlinho. Pra dominar de nóis, tá daquele modelo, eu vou ficando por aqui. Essa é a tropa do coelho, se liga na pancada, é mais um pra coleção. É o psico Carlinho e o Galeguinho, raça do cão. E aí MC Galeguinho, representa aí parceiro e manda o papo reto. É o bondo da Nova Ocádia, tropa do colibri, divulga ladrão. Quero ver bater de frente com essa nova Ocádia, os boys tá tudo na ativa. Doito pra meter a jada, o bagulho aqui é doito. Nóis não tá comendo nada, invadindo o balzipe, ligeiro metendo bala. Essa é a tropa do V, matador de PCC. Ou bota a cara americano, pra tudinho se fuder. Que é o bonde do colibri, só daquele modelinho. MC dos MC, sou MC Galeguinho. É tudo doido e não passa nada. Bota a cara e desculpa que não passa de um viado. Com trocador de bunda, se liga alemão. No papo que eu vou te dar. Se tu vim der uma de doido, a tua cabeça voltou. E é o bonde do colibri, bota a cara americano. Se passa do mercadinho, vá levar tiro no cano. Temos doze pistolas, glock e também granada. Todo aquele modelinho, representa o vaquerinho. É a tropa do V, que não come da alemão. Se tu vim der uma de doido, vá levar só no cocão. E eu fico por aqui, já mordei meu proceder. E tá tudo dominado, essa é a tropa do V. Demorou aí, o alô MC B a dólar. MC menor, demorou é nó geral parceiro. É o bando coelho que tá daquele modelo. E aí, rique, bose, pio, pega tu parceiro. Tua cabeça, eu vou torar a comédia. E aí, meu DJ, já pode divulgar. E aí, meu DJ, já pode divulgar. E aí, meu DJ, já pode divulgar. E aí, meu DJ, já pode divulgar.